Também Autoriza o árbitro Time do Pepe Versus time do novo Neymar Tá o Bolivão ali conversando Ali tá a galera que vai torcer pro novo Neymar E é isso aí galera, vamos lá, limpou Agora, tá com ela, bateu Gol Nem começou o jogo Vocês já tão amassando, cara Time do Pepe Little Versus time do Alayson Agora, Alayson Com ela Tá com ela, vamos ver Jogou Agora Grismanzinho Tentou fazer a falta, jogou Errou o passe, agora Fez o passe, ele o gol Errou Sobrou Grismanzinho Alayson na marcação Tentou o passe, agora Luiz Henrique na marcação Jogou pra Alayson Agora Olha o gol Defendeu, goleirão Olha o fã, não saiu não Não saiu não Olha o gol Gol Isso que tem uma O que é o 10 e passa O que é o 10 e passa? Não faz nada Não faz nada O bolíva estava dormindo O bolíva estava dormindo Olha agora Olha o gol Olha o gol Golaço Todo mundo abraça Vai lá na terceira Gol Gol No novo Neymar É a diferença de um ídolo Quando faz gol As pessoas querem abraçá-lo Salva a Lene Agora o 2x1 Olha o passe No novo Messi vai fazer Gol Do novo Messi Sobrou, Bolivão Bolivão Tocou errado Tocou errado, Bolivão Tá agora o Liropepe, céu da marcação 4x2 4x2, agora Tocou, Griezmann Agora, Griezmann Gol Mas também, cara Os dois casinhos aqui que não faz nada Agora, errou o passe Vamos lá, hein Olha lá, Bolivão lá Esses dois aí não quer saber de marcar não Dois ruins, cara Bolivinha E Novo Neymar Luiz Henrique Bolivão Tá com ela, Bolivão Bolivão Tentou a caneta e não passou não O moleque tava esperto Agora Jogou, errou o passe O Aladson fica bravo Ó, vamos lá, hein Nossa, que caneta que ele tentou dar no boli Aladson Boli Novo Neymar Olha que trio, cara Esse trio me lembra muito aquele trio MSN lá Que jogava lá no Atlético de Madrid, cara Muito parecido Agora Sobrou Aladson Tá com ela Aladson Tirou o Novo Messi ali Agora Jogou no Novo Neymar Que Chutaço Do Novo Neymar, cara Que chutaço Que definição, cara Ó, saiu aí Saiu, saiu A bola já tinha saído Alô, que chute Você viu a trivela dele, Pé? Que chute horroroso Cara, que chute Que definição Como joga esse Novo Neymar É o melhor da história mesmo Bateu É, cara Qual é o Caduzão Entrega a paçoca ali Vamos ver, hein Tá com ela Agora Sobrou no Novo Neymar Agora Meu Deus Tocou errado Tá com ela Tá com ela Tocou Bateu Agora Jogou Aladson Contra-ataque Confundiu Agora Três contra um Três contra um Abandonaram o Caduzão Aladson Gol Sabe a torcida Nem comemora o gol do cara É do Aladson Cara, se fosse gol do Novo Neymar Todo mundo ia invadir o campo, cara Mas como é gol desse ruim Desse péssimo do Aladson, cara Péssimo Agora, vamos lá, hein Sobrou ali O Arthurzinho Faz o arco da banana Chegou o Novo Messi Jogou Bolívia chegou Ganhou na trombada Little Pepe na marcação Sobrou no Aladson Agora Agora Pensa que é o Novo Neymar, cara Bate o Novo Ney Novo Ney Na destreza E aí não tocou a bola, cara Não tocou a bola Olha lá Meu Deus Tá com ela Oh Quase matou o caduzão ali Tá com ela Agora Cruzou Sobrou no Aladson Tá com ela Sobrou Aí, cara Aí já era Aí é contra-ataque Contra-ataque Corre, Novo Neymar Tem que correr agora, Novo Neymar Não saiu Não saiu Não saiu, não Saiu, não Olha o toque Olha o gol Jogou no craque Novo Neymar Opa Tem a tua caneta no Novo Ney Deu o drible Novo Neymar Opa Tomou-lhe a caneta, Novo Neymar Agora o Novo Messi bateu Gol Agora Olha lá, Aladson Com ela Olha lá Opa Meu Deus do céu, cara Tá com ela Jogou Agora Bully 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 na estrela Aí devolveu pro caduzão, cara Devolveu pro caduzão Tá com ela Little Pepe Ele versus Novo Neymar Agora Tentou a caneta Opa Vamos lá, hein Na destreza Little Pepe Pepe Little Pepe Little Pepe Little Pepe Little Bateu Gol 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 fake o senhor fez, hein, cara Então, golzinho fake o senhor fez, hein Ô, vou fazer um gol desse aí Eu prefiro não fazer, cara Pra ser sincero Vamos lá, hein Deixa o moleque jogar um pouco na linha, hein, Felipe É, galera Tá trocando o goleiro ali, ó É, o Novo Neymar vai pro gol Tiraram ele da linha Porque ele tava jogando demais, cara Então, pra equilibrar a partida É preciso fazer isso Já jogou a bola no Aladson Tá o Novo Neymar no gol E esse daí Vamos, hein Tá o Aladson com ela Aladson Agora bateu no Bolívia Aí não dá, cara Aí não dá E vamos, hein Agora Jogou o passe Interceptou Luiz Henrique Tá com Ixi, perdeu o Luiz Henrique Não conseguiu fazer um, dois com o Bolívia Tá, agora o Grismanzinho com ela Agora Grisman Grisman tremeu, ó Grisman tremeu mesmo, cara Tremeu mesmo porque é péssimo, cara É péssimo Sobrou Tá no Corinthians ali Com o Roger Guedes Deu o drible Bole Aladinho Deu o drible Com ela Aladson Vamos ver Aladson Na destreza Vamos ver Aladinho Agora Tentou o cruzamento Sobrou Nossa, esse Cadu é horrível, cara Horrível esse Caduzão É um goleiro que não consegue fazer uma reposição de bola, cara Péssimo Ah, se ele soubesse jogar igual o novo Neymar no gol, cara Seria diferente a vida dele Agora O Olivão Dominou na destreza Tá com ela Olha o Luiz Henrique Gol Do Luiz Henrique Vamos lá, hein Luiz Henrique fez o seu gol, hein Vamos lá, hein Tá com ela Pepe Little Pepe Little ruim Pepe Little ruim Tá com ela Pepe Little A esperança A esperança de um jogo sobrou Vai bater O novo Neymar que não tomou nem um gol ainda, hein Agora Cruzou, bateu no travessão Sobrou a velha Nossa Novo Neymar só no reflexo Ô, você é péssimo, cara Já que você tava, era pra você fazer gol, cara Goleiro é bom Goleiro é diferenciado, né, cara A maneira dele pensar e agir É diferenciado Sobrou Bolivão Com ela, Bolívia Agora Bolivão Tá com ela Na destreza Esperou o Luiz Henrique chegar O Luiz Henrique não chegou Agora Tá ele contra três Driblou Agora Boli Jogou A Ladsson Aí o Cadezão pega, cara Driblou Sobrou no Arthur Arthur com ela Deu Nossa, que tapa Bateu Gol Hatch trick Hatch trick Ih, o time não espera não, hein Aí jogou no Cadezão Agora Tá com ela Pepe Little Driblou Na jogabilidade Jogou Tá com ela Vai fazer Tocou Olha lá A Ladsson Tá com ela Pro Boli Bolivão Na destreza Bolívia Sobrou o Luiz Henrique Defendeu Caduzão Vamos lá, hein Tentou o Driblou Tá com ela Sobrou Grismanzinho brigou Sobrou no Luiz Soares Que falta, cara Foi falta não, cara Seguiu o jogo, cara Olha lá, cara E é gol, cara É gol Acabou, cara Acabou isso aí O cara sai chorando Porque não aguenta o futebol do Grismanzinho Ô Grismanzinho Qual que é o sentimento de fazer Olha lá A gente olha mais uma vez, cara Ah, esse sentimento aqui É, nunca foi sorte Sempre foi bom em roubar Tamo junto É, o cara E aqui a bola na mão lá, cara Tamo junto aí, cara Vamos continuar Eu caí Você foi artilheiro aí Quantos gols aí mesmo? Três? Fez o hat-trick? Eu também fiz três Você fez três também? Vocês dois foram os artilheiros aí Qual que é a experiência aí, cara? De fazer gol ainda no novo Neymar, cara Fácil, né? Fácil? É uma honra fazer gol no novo Neymar Não, cara É uma honra não, cara Qualquer um faz gol naquele ruim, velho O senhor não fez O senhor, é tão... Nele? Nele o senhor não fez O senhor não fez O senhor não fez Nele não É que tem gente que pode falar, né? Olha, cara Tamo junto Tchau Ô, mas já? Tem que dar entrevista agora, hein? Tem que dar entrevista Obrigado